Dois macacos apareceram mortos em Senador Canedo e a suspeita é que alguém tem atacado os animais por medo da doença conhecida como varíola do macaco. Vou conversar agora com a Isabela Lauria, que é chefe do Bem-Estar Animal da AMA. Isabela Lauria, ela que é da AMA de Senador Canedo. Isabela, bom dia. O que levou a AMA a desconfiar disso, em essa relação da morte dos animais com a varíola dos macacos? Bom dia, Marcelo. Na verdade, no sábado a gente recebeu a solicitação para recolhimento dos animais. Um estava em um estado de decomposição muito avançado, o que a gente suspeita é que a morte tenha acontecido antes. Só que o outro, que foi encontrado na rodovia, ele tinha sinais graves de trauma. Ele foi encaminhado para zoonoses para fazer a necrópsia, que é uma avaliação do corpo desse animal. E aí, as lesões eram muito sugestivas de algum trauma muito severo nesse animal. E por que essa relação com a doença, então? Na verdade, a nossa preocupação é que a população associa o nome da doença à transmissão dela, que nada tem a ver. Na verdade, esse nome é em decorrência da doença ter sido isolada primeiro nos macacos, ter sido identificada primeiro em um grupo em 1958. E os animais, eles sofrem da doença. O que a Organização Mundial de Saúde tem dito para a gente é que os principais animais que são suspeitos de manter essa doença são os roedores, na verdade. Essa foto que a gente está acompanhando aí, Isabela, o macaco está em cima de uma placa? Parece que além de matar, deixaram ali meio que exposto. É, ele foi colocado em cima de uma placa de sinalização na Geo 403, bem na entrada da cidade. E aí agora nós estamos aguardando o final dos exames, né? Alguns levam um tempo maior, para encaminhar todas as solicitações de investigação para a DEMA. Aí não é assim que resolve, né, gente? Não é matando os macacos. Os bichinhos aqui não têm nada a ver. Como a Isabela disse, não tem relação à chegada da varíola dos macacos aqui no Brasil, em alguns casos já registrados, com esses animais, em Senador Canedo, ou onde quer que seja. Então vale a orientação para a população, né, Isabela? É isso mesmo. A gente orienta que além de ser um crime ambiental, né, matar, maltratar animal, o animal não tem nada a ver com isso, a gente pede a conscientização da população e, na verdade, o risco de manipulação é muito maior do que o animal lá no ambiente dele. Você já tem alguma informação sobre quem teria feito isso? Não, a gente não tem informações, né? Toda parte de investigação fica a cargo da Polícia Civil, mas tudo que for necessário para a colaboração lá dos médicos veterinários da parte da Secretaria de Saúde por meio da zoonoses e da AMA tem sido feito. Vamos aproveitar, então, e deixar o contato da AMA, do Senador Canedo, né, caso alguém tenha alguma denúncia a fazer, só entrar em contato com vocês. É, a gente pede que se a população encontre macacos mortos, denuncie para a Secretaria de Saúde, né, para a unidade de zoonoses, através do número 99221-2559 ou até mesmo na AMA, pelo 3512-1512. Que maldade que fizeram com os bichinhos, né? Obrigado, viu, Isabela, pelas informações. Tomara que mais nenhum macaco apareça novamente morto, não só em Senador Canedo, mas em qualquer lugar aí do Estado do Brasil, porque os animais não têm essa relação direta, né, não tem culpa alguma.